Nessa aflição e pedindo a compreensão, a ajuda do poder público, de quem quer que seja, para nos ajudar nesse momento de dor, de muita angústia e sofrimento. O vídeo foi gravado por Tainá dos Santos Costas, de 23 anos. Ela pede ajuda para o pai, Baltazar Francisco da Costa, internado com Covid e há mais de uma semana à espera de uma UTI. Ela e a mãe também estão com a doença e fazem isolamento em casa. A realidade da família é a mesma de 384 pessoas no estado que esperavam por vagas de UTI. Toda hora que o telefone toca é uma angústia maior na espera de uma vaga de uma UTI, de uma notícia boa. E até hoje a gente não conseguiu nada. A média de ocupação de leitos de UTI para Covid nesta terça-feira está acima de 95% no estado. E a perspectiva para os próximos dias é de um cenário ainda mais saturado. A possibilidade de abrir leitos, ela existe, mas são poucos leitos. A gente abriu mais de 200 leitos, 250 leitos agora esse ano. Não dá para abrir mais isso. A gente vai conseguir abrir 5, 6, 10 leitos no máximo. Até porque tem várias questões envolvidas. A gente está com uma dificuldade muito importante com relação a trabalhadores da saúde para rodar esse leito. Então são questões que precisam ser vistas. O superintendente reforça que o comportamento da população precisa mudar. E não pode ser pautado pela existência ou não de leitos suficientes. Mesmo com a existência de leitos, as pessoas que vão para um leito de UTI, em média, 50% vão a óbito. É uma doença grave, que tudo bem que grande parte das pessoas não ficam graves, mas as que ficam graves tendem a ficar muito graves, elas são entubadas. Então tem um risco de morte muito importante nesse processo. Então é isso que as pessoas têm que pensar. O médico e presidente da Associação dos Hospitais Particulares de Alta Complexidade explica que já trabalham 30% acima da capacidade. E diferente da primeira onda, atendendo também pacientes cada vez mais jovens e que passam cada vez mais tempo internados. Eu não tenho medicação para entubar ou manter entubado. Eu não tenho como receber a sua mãe, seu filho, você, porque eu estou lotado. Não é questão de gostar ou não de você. Eu não tenho leito. Eu não tive leito essa semana para amigos de infância, para minha madrinha. Não há leitos. Se o pior acontecerá daqui a 10 dias, o que falta? Outra grande preocupação da rede de hospitais particulares é com a possibilidade de falta de alguns medicamentos, como relaxantes musculares e sedativos. Eles são fundamentais no tratamento de pacientes que estão conectados aos respiradores. Os medicamentos acabaram em vários hospitais. O carregamento que nós esperávamos, nós já não sabemos se irão ser entregues, se as medicações serão entregues. E nós pedimos uma ajuda ao Estado ontem. Pedimos que o Estado, se puder, nos empreste as medicações para que nós possamos continuar atendendo as pessoas até que os nossos carregamentos cheguem. Na semana passada, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Alberto França, anulou uma decisão judicial que dava 24 horas para a Prefeitura de Aparecida conseguir vaga de UTI para um paciente. O desembargador entendeu que, nesse momento, o judiciário não pode decidir sozinho quem tem direito à UTI. De forma alguma, eu quero deixar claro, veda o acesso ao judiciário. Ela simplesmente, nesse caso concreto, entendeu que não caberia. Então, ela qualifica o acesso. O médico apela para que a população leve os cuidados a sério. É preciso que nos sensibilizemos com o sofrimento dos outros. Eu acho que a hora que isso acontecer, o cenário muda. É importantíssimo que as pessoas não esperem acontecer com elas para aí virem dizer que agora entenderam. Entendam quando acontece com os outros. Seria o melhor cenário possível. E aí E aí Obrigado.